área do novo arcabouço fiscal na próxima semana e para entender a expectativa e os impactos em relação a essas medidas, conversamos agora com o economista Rodrigo Simões. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jovem Pan, bom falar com você de novo, boa noite. Boa noite Lívia, boa noite Adriana e boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan, é um prazer, muito feliz de estar aqui. Agora Rodrigo, vamos começar falando então em relação a reforma tributária, que foi o último assunto que a gente trouxe como a nossa repórter, porque ainda há muitas divergências, só para contextualizar a nossa audiência, já falamos sobre isso aqui, para semana que vem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou uma semana de esforço concentrado para que pautas econômicas muito caras ao governo sejam discutidas, entre elas o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. Só que a reforma tributária, dessas duas que estão em discussões, em discussão dessas duas propostas, talvez é a que tenha ainda maior divergência. Os governadores estão preocupados, vários setores estão preocupados com um possível aumento da carga tributária. O que esperar dessa discussão, ela finalmente se iniciando nessa próxima semana? Será que vamos chegar a uma conclusão que agrade boa parte dos envolvidos ou não? Bom, vamos entender um ponto e aproveitando esse gancho que você colocou muito bem, Lívia, é que na discussão da reforma tributária existe a expectativa de se criar um fundo regional para os estados para que eles não venham a perder a arrecadação durante o período de implementação da nova forma de apuração dos impostos, que são o IVA, que é o IVA, na verdade. Serão dois, um federal e outro estadual e municipal. Então, nessa forma de transição, que vai levar entre sete e dez anos, pelo menos, os estados estão, e até mesmo os próprios secretários de fazenda, levaram essa discussão para a Câmara dos Deputados, para o Senado. Então, há possibilidade de, dentro desse pacote, dessa discussão, criar esse fundo para poder dar uma garantia para que os estados não fiquem perdidos, sem arrecadação ou tenha falhas na arrecadação para poder suportar as suas contas públicas. Então, acho que esse é o principal ponto nesse assunto que você mencionou agora. Tem uma divergência, inclusive, sobre isso, como você levantou para a gente, porque me parece que os estados querem um valor em torno de R$ 75 bilhões para compor esse fundo e o governo quer disponibilizar cerca de R$ 40 bilhões. Por que esse fundo seria importante para ajudar esses estados nesse momento de transição? Tem a ver com uma guerra fiscal que hoje ainda existe, né? Exato. A guerra fiscal que tem a ver com o ICMS, tá? Que entre os estados, os estados vão diminuindo essa alíquota para poder atrair as empresas e os estados, junto com os secretários de fazenda, estão brigando por esse valor maior do que o governo quer propor, justamente para não serem pegos desprevenidos, tá? Claro que fez-se a conta do quanto os estados precisam para poder fechar o seu orçamento, mas o que acontece? Como é uma reforma importante para o país e que tem a possibilidade de trazer muitos ganhos, ela terá que ser acompanhada, Lívia. Acompanhada. Não é uma coisa que você... Não é um ponto que você vai implementar, não é um sistema que você vai implementar no dia X e no dia seguinte, pronto, já está tudo resolvido, tudo já está encaminhado, os impostos estão sendo apurados. Não. É ao longo do tempo para que essa reforma, de fato, seja implementada 100%. Só que, assim como qualquer sistema ou como qualquer política nova de mensuração, de arrecadação de impostos, existe o quê? Existe um período de maturação, que é o que a gente chama, principalmente dentro do governo e dentro das empresas. E durante esse período de maturação, sempre há possíveis momentos de rearranjos, ajustes, olha, vamos ter que acertar isso, essa alíquota para esse produto funcionou bem, para esse bem não funcionou, então é isso que os estados estão querendo se resguardar. Para além dessa questão que você está levantando para a gente, existe a preocupação de talvez uma perda de autonomia aconteça, é uma preocupação, por exemplo, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, há uma certa preocupação nesse sentido também do governador aqui do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, isso pode acontecer com a criação desse imposto? Fica a dúvida se isso pode ou não acontecer, porque como você bem explicou para a gente, Rodrigo, estamos falando da criação de um imposto único, mas que terá duas bases, uma base administrada pelo governo federal, que vai reunir os impostos federais, e uma base administrada por estados e municípios, tratando-se de uma união, digamos assim, do ICMS e do ISS, já que teremos essas duas bases de tributação, haverá essa perda de autonomia, na sua opinião? Pode ser que haja, por quê? Porque nesse novo modelo de arrecadação, nós teremos alíquotas para cada faixa e para cada tipo de serviço ou de bens. Então, tudo isso é uma proposta, a proposta é muito boa, ela tem grandes chances, mas uma coisa é quando você está no plano de negócios, outra coisa é quando você vai implementar, de fato, um projeto em si. Então, na verdade, os estados livres estão querendo pelo menos se resguardar, tá? Por quê? Porque quando a conta não fecha no estado, causa muito problema para o governador e todo o setor público ali. Então, eu acho que é muito mais uma precaução, tá? Para que durante essa implementação, que será um período longo, não é curto, é de pelo menos 10 anos para tudo estar implementado e funcionando bem. Eu acredito que haverá muitos ajustes pelo meio do caminho, viu? Agora, a última pergunta a respeito de reforma tributária, para a gente passar para outra discussão importante, outra pauta econômica importante. Rodrigo, há também uma preocupação muito latente de alguns setores, como eu já sinalizei, de que haja aumento de carga tributária, em especial o setor de serviços. Mostramos nessa edição, agora há pouco, um levantamento da Abras que mostrou um aumento do consumo das famílias nos primeiros cinco meses do ano, especialmente compras de supermercado. Só que, por outro lado, a Abras está preocupada com um possível aumento de carga tributária na cesta básica em torno de 60% caso a reforma seja aprovada. Isso pode acontecer nesse nível, um aumento de 60% de oneração a mais aí na cesta básica com a reforma? Você vê isso como possível? Bom, respeito muito a Abras, essa entidade, mas pelo que eu tenho estudado do plano da reforma tributária, pode sim haver um aumento, sim, de carga tributária, principalmente sobre a cesta básica. Mas um contraponto, uma contrapartida muito interessante que essa reforma tributária traz é a questão do cashback para as famílias mais vulneráveis sobre o consumo. Então, assim, principalmente para as famílias que estão inscritas em algum tipo de programa social, que pelo que eu tenho pesquisado é em torno de 600 mil famílias, é possível que dentro precisa uma forma de cashback, ou seja, essas famílias de menor renda, ao comprarem produtos, terem o dinheiro de volta na sua conta, principalmente pago pelo menos junto com o Bolsa Família. E que valores são esses, Lívia? Pelo que está escrito na proposta, é de R$100 a cada três meses, para famílias inscritas em programas sociais, mais um percentual sobre as compras dos produtos, principalmente da cesta básica. O quanto isso gera de fato para uma família, nós não temos esse número efetivamente. Mas pode ser que, ainda que haja o aumento da carga tributária sobre a cesta básica, por outro lado, os mais vulneráveis poderão ter este retorno financeiro imediato. Não vai ser através de política pública, mas vai ser um crédito direto na conta. Como funciona na questão da nota fiscal paulista, que você dá o seu CPF e vai resgatando conforme as compras, mas a alíquota de devolver esse cashback para a classe de menor renda, pode ser que seja uma boa. Tudo isso está tudo no papel, os planos são muito bons, mas precisaremos ver isso acontecer durante a implementação do programa. Agora, para a gente fechar, Rodrigo, quais são suas expectativas em relação à discussão na Câmara do novo arcabouço fiscal, da nova regra fiscal? Nós tivemos aprovação na Câmara, uma medida que teve mudanças em relação ao texto original do governo para tornar a regra mais restritiva, só que essas mudanças foram praticamente derrubadas no Senado Federal e por causa dessas mudanças feitas pelos senadores, a proposta volta agora para a Câmara. Será que a Câmara vai chancelar essas mudanças que foram feitas pelo Senado e a proposta vai ficar um pouco mais relaxada, digamos assim? O que você espera? Bom, eu acompanhando aqui até mesmo o discurso do Arthur Lira e do proponente dessa medida, não creio muito que vá ficar muito fora do que já veio do Senado, tá? Para não gerar muito desgaste. Por quê? Porque o próprio Eduardo Lira conversando com o Fernando Haddad e o Fernando Haddad conversando com o presidente, a missão do presidente é o quê? É encerrar essa proposta, encerrar essa discussão e essa aprovação antes do período de licença, de férias, tá? Então eles não querem, eles vão dar um jeito de fechar e votar essa proposta de tal forma que não jogue ela de novo para depois do recesso parlamentar, essas coisas. Então acho que vai ser um meio termo do que já veio do Senado. Então acho que não vai mudar muita coisa não. Certo. Seguiremos acompanhando então todas essas discussões ao longo dessa semana pesada que será no Congresso Nacional e quero te agradecer mais uma vez pelas explicações, pelos esclarecimentos. Conversamos com o economista Rodrigo Simões. Muito obrigada. Rodrigo, bem-vindo sempre. Bom domingo, boa noite. Obrigado, Lívia. Obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan. E gostei do sotaque mineiro também, né? Bom, né? Seu e do Adriano. Muito bom. Bom demais. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.